Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ema, pra quem ainda não me conhece, esse aqui é o meu canal, onde eu falo aí 90% dos vídeos sobre gastronomia. E hoje eu vim trazer uma receitinha muito baratex pra você que tá guardando dinheiro, pra quem tá aí na crise de fim de mês. Eu não sei se vocês estão lembrados que recentemente eu postei um vídeo numa hamburgueria que fazia hambúrguer por 3 reais, eu vou deixar o link aqui embaixo, uma hamburgueria de balneário. E recentemente é um hambúrguer bem barato, é bem simples assim, é tipo carne, queijo, pãozinho, mas achava muito barato e valia muito a pena. E recentemente, por causa da inflação, acabou aumentando pra 4,50. Eu fiquei pensando, será que eu conseguiria fazer um hambúrguer melhor com 4,50? E aí eu fui no mercado e fiz mágica, vocês não têm ideia da mágica que eu fiz hoje no mercado. Então eu quero mostrar pra vocês como que vai ficar o meu hambúrguer feito em casa, com 4 reais, tá? Nem 4,50, eu gastei 4 reais pra fazer esse hambúrguer. E digamos aí mais 50 centavos que eu vou usar um fiozinho de óleo pra pôr na panela. Então, bora pro vídeo, espero muito que vocês gostem. É um vídeo de hambúrguer bem simples mesmo, mas pra você que quer um vídeo de hambúrguer mais elaborado, eu tenho já uns 3 ou 4 vídeos de hambúrguer aqui no canal. Hambúrguer saudável, ensinando dicas de como congelar hambúrguer, fazendo noite de hambúrguer normal. Então eu vou deixar alguns links aqui embaixo se você quiser assistir um pouquinho mais. E o que que deu pra comprar aí com 4 reais? Mas obviamente que eu tô calculando o preço dessa quantidade de maionese, o preço dessa gramatura de cebola, tomate, não, tomate inteira, cebola inteira, enfim, né? Senão não daria mesmo. O lanche em si, ele vai ter um custo de 4 reais finais. Então, eu consegui uma carne, hoje era promoção de carne no mercado, então eu consegui uma carne moída a 25 reais o quilo. Então aqui eu tenho 100 gramas, que foram 2,50, e eu tenho esse pãozinho que eu consegui por 50 centavos também na padaria. Então aqui eu fiquei com 3 reais, né? E 4 reais é a minha fatia de tomate, a minha rodela de cebola, a minha porçãozinha de maionese e uma mísera fatia de queijo, tá? Se você tiver mais um real aí, coloca duas. Então eu quis fazer bem justinho mesmo, ó, eu pesei tudo, então eu cortei o tomate mais fininho, uma rodela de cebola pra fazer caramelizado, parece pouca coisa, parece sacanagem, mas eu quis cumprir o desafio de 4 reais, então eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que no final vai ficar bem gostoso e bem bonito. Você vai ter uma frigideira bem quente e uma cebola picada em rodelas ou em cubinhos, tá? Então eu vou pôr um fio de azeite aqui e jogar a nossa cebola. Vou deixar ela ficar bem refogada e caramelizando no fundo da panela, até ela ficar bem molinha, bem gofosa, tá? Então esse processo demora um pouquinho, é só ficar fritando e refogando. E uma rodela pequena, uma cebola, gente, ela já sai muito barato, dependendo do tamanho da cebola, você consegue por menos de um real a cebola. Então eu tô usando aqui só uma rodela, bem tranquila. Eu vou dar uma abafadinha aqui pra ela murchar. Enquanto isso, eu vou preparar o nosso pão. Aqui ele tá o pão normal, com pernapadaria. Uma ideia que eu gosto muito de fazer aqui em casa, que fica muito boa, uma dica pra vocês, é umedecer o pão. Então eu molho ele na água e depois eu coloco na airfryer, tá? No forno também funciona, mas na airfryer dá muito mais certo. Ele fica bem crocante, parece que ele recém foi assado, porque daí a água vai evaporar, ele vai voltar a ficar macio, quentinho, crocantinho em volta. Então é uma ideia bem legal aí pra vocês renovarem o pão, ficar muito mais gostoso. Enquanto a nossa cebola vai dando uma murchada, eu já vou prensando bem aqui o hambúrguer pra a gente colocar na frigideira em seguida. E agora, na mesma frigideira, não precisa nem lavar pra aproveitar o restinho do azeite, a gente vai colocar o hambúrguer. Deixa ele tostar bem, não fica virando, tosta bem de um lado, vira, coloca o queijo e tosta bem do outro. E eu tempero aqui na hora com sal e pimenta do rumo. Agora o outro lado. Agora a gente desliga a panela, coloca a fatia de queijo e deixa derreter com a panela fechada, tá? Já tá desligado porque eu não quero aquele queijo desmanchando em volta, eu quero só que ele tenha aquela amolecidinha gostosa. Gente, vocês viram como ficou top, delicioso esse hambúrguer, né? Nossa, gente, eu preciso mostrar pra vocês. Meu Deus, tá muito gostoso. Mais uma mordida, já vim falar. Pra mim ficou mais que comprovado que dá sim pra fazer um hambúrguer com 4 reais se você garimpar aí um dia de promoção na Sog. E vamos combinar, né? Muito mais gostoso e muito mais saudável que comprar um industrializado. Não querendo detonar o restaurante, tá? Eu adorava, eu comia muito quando eu morava em balneário. Eu acho muito legal essa iniciativa dele de ter um hambúrguer com preço bem econômico, assim, pra todo mundo poder ter acesso. Até porque hoje em dia tá muito caro, tudo tá muito difícil. Então sim, é muito válido quando você tá na rua ter uma opção barata. Eu só quis inspirar vocês e mostrar que dá sim pra fazer um lanche bem barato com 4 reais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo.